Oi, pessoal! Hoje estava me lembrando do nosso tempo de baile, né? Tempo difícil, que a gente fazia os baile cinco horas cantando, né? Difícil, mas de muito aprendizado. Verdade, dá uma saudade danada, mas passa rápido a saudade também. Do jeito que vê, ela vai. E é por isso que eu respeito muito as bandas de baile, sempre que a gente vai fazer algum show que tenha uma banda de baile antes, ter o maior respeito, o maior carinho, gosto de conversar com todo mundo para trocar essa experiência. Uma das músicas que a gente cantava no nosso tempo de baile, de sertanejo, e o pessoal lançava agarradinho. Não é esse negócio de ficar rodando para lá e para cá, não. Aline, João Mineiro e Marciano. Ontem retornei Na areia Branca e ardente Então te esperei Ouvi os seus risos Que eram vindos E uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei E eu chamei E eu chamei E estou aqui E eu chorei Chorei E o mar Só por ti Risquei na areia Teu no rosto Sempre sorrindo E o mar Sempre sorrindo Chamei ali, estou aqui E eu chorei, chorei O mar só por ti Sabe o que eu esqueci? Eu estava cantando aqui viajando E vendo o pessoal dançar E lembrando a bola da casa Ainda bem que você lembrou Bom demais, João Mineiro Marciano Saudades